E aí pessoal, sabadão Temos que dar uma olhada E ver se funcionou aquela Dessecação com o drone Vou ver se os lambari Já limparam a cabeça Da búfala E temos uma Novidade Depois, na volta eu mostro Agora nós vamos lá Fazer o que eu falei Entra e pensa No cheiro de flor que está aqui Olha ali embaixo Uns pezinhos de guabirobe Então está tudo florescendo Está tudo ficando verde Você foi o inverno Você foi o inverno Mas já estamos aí no setembrão Para plantar o meu dele hoje Provavelmente amanhã eu vou plantar o meu E está tudo verdejando Está tudo mudando Completamente o cenário de novo Ainda bem Pessoal, essa câmera aqui Eu até mencionei no vídeo de ontem Que a minha GoPro deu problema E eu acabei pegando essa daqui Enquanto a outra não vem É uma igual que eu tinha no caso Mas enfim Não dá de eu ficar sem Não dá de eu ficar sem Eu Para vocês terem uma noção Eu estou gravando vídeo agora aqui No domingo No sábado de noite Para postar no domingo No sábado de tarde Para postar no domingo Porque eu fiquei muito dependendo dessa câmera Gente, não tem? Quando você começa a fazer uma coisa Você começa Você chega num ponto Que a imagem não treme O áudio é bom As cores são bonitas Não sei Aqui agora Eu estou no meio Que no escuro É, agora já me deu Mas não sei se aqui A imagem vai ficar tão boa Mas a gente já Não vai, sabe? Então eu acabei pegando essa daqui Mais um gato Mas enfim Vai parte Se não tiver a câmera Para fazer o vídeo Não tem como eu estar mostrando Mas é outra vida, sabe? Não tem nem melhor Que essas GoProazinhas aqui Para quem está começando A lidar com essas coisas aí No canal e coisa Vale a pena o investimento Essa aqui é uma EO 9 Estou fazendo propaganda Para a GoPro não Estou contando para vocês Que é boa mesmo Eu gostei Gostei demais da conta Muito boa mesmo Vamos virar a imagem aí Vamos dar uma olhadinha ali E ver Eu acho que já deu tempo Só que eu desliguei o choque Deixa eu ver Desliguei Vai lá A muvuca de peixinho lá Bem onde está a cabeça Vocês não estão vendo Vocês não estão vendo aqui A imagem Estou longe Feia o vídeo O vídeo da dessecação Então não tem como Na sexta Para o sábado Já está morto o mato Então só para ficar Explicado Cadê a cabeça Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Ih Mas está cheio de coisa Não mudou muita coisa Não mudou muita coisa Dá uma previsão Mas enfim Mas enfim Vamos dar uma olhada Na lavoura Bom Acabei perdendo Uns minutinhos aqui Eu não tenho paciência E Enfim Vocês estão vendo ali Um ponto Claro Dentro do Da água Pois é Paranquei Está ali Os restos Dos Dos cor Eu corei a cabeça Tirei tudo Que tinha que tirar Gordo Quase um centímetro Não adianta Eu querer mostrar Porque Vocês já sabem Vocês já sabem Para quem É Assim Isso aqui é uma oportunidade Que eu tinha E eu perdi Perdi Mas eu criei um canal No Telegram Lá no Telegram Além De eu postar Os vídeos É Os vídeos Conforme estão sendo postados O link Para vocês receberem notificação Ainda logo Logo Eu vou começar a postar Vídeos Que não podem ser exibidos No Youtube Então esse tipo de coisa Aqui Eu bobei Podia ter feito Os cachorros estão comendo Na imagem Podia ter feito Mas Não fiz Mas Eu vou começar a fazer Lembrando para vocês Tenho três porcos E uma novidas Para carnar Então vocês sabem Que vai ter muito conteúdo Que Não vai poder ir para o ar E lá vocês vão poder assistir Procure aqui na descrição Vai ter o link Para entrar lá Pessoal Vamos Para a enrolação Vamos falar sobre A lavoura Eu sei que agora O sol já se foi Então Fica meio A imagem não fica legal Sabe Mas Olha De baguá Que ficou isso aqui Não tem uma faixa Não tem uma faixa Verde No meio da lavoura Vocês podem ver Eu vou aproximar aqui Mais perto Isso daqui é buva Até a buva Isso daqui é uma praga Que não morre Às vezes vem Está secando Os outros porcariazinhos Aqui os trevos Secando Esse Outro trem Que eu não conheço Não sei o nome Também está secando Amarilando Aqui eu tenho certeza Que pelo vídeo Você não consegue Ter a noção Mas 100% 100% Provavelmente amanhã Eu vou fazer o plantio Aqui nessa raiva Então talvez eu grave Um vídeo aí Provavelmente na segunda Já sai Olha aqui Um Acho que é joar Não é joar Isso aqui Outra coisa Mas também Já foi Já morreu Está tudo Secando Não tem uma falha No meio da lavoura Então assim Por mais que o pessoal Ali da Da Agnes A gente seja Amigo e tal Mas eu falei Para ele Falei assim Eu quero tratar Meus milho Eu quero fazer Um serviço Com o drone Sim Por que? Aproveitando Essa deixa Porque Qual que é a vantagem De fazer com o drone A vantagem Que você não precisa Estar se metendo Com o trator aqui A vantagem é que Outros vão passar o veneno Então acaba que Sobra tempo Para a gente fazer Outras coisas É muito rápido Para passar É muito mais fácil E principalmente Não tem esmagamento Vocês quem acompanha O canal a tempo Já viu quantas vezes Deu passar no meio Aqui Embora o milho Mas aí eu passo Ela bem cedo Então acaba Que não atrapalha Mal tratamento do milho Vocês lembram As ruas Zona Quem assiste o canal a tempo As ruas Que fica de milho Caído no meio Onde eu passo Com o trator Para fazer o tratamento O milho cai E não volta O soja é a mesma coisa Então é uma alternativa Por causa disso Você não pense Que nessas passadas Eu penso assim Vamos fazer um exemplo Bem simples do milho Eu não planto soja Quem planta soja é o pai Então acaba que eu não Consigo usar muito exemplo Não gosto de falar Coisa que eu não lido Não gosto de falar Mas vamos usar o exemplo Do milho Cada vez que eu passo Aqui A cada 14 metros Vai ter uma passada Nessa passada Eu vou esmagar De começo Eu esmago duas carreiras Uma carreira Cada pneu Se for fazer um tratamento Aí eu esmago as do meio Mas as do meio Só vão deitar Depois elas acabam voltando Mas já afeta a produção Mas vamos dizer Que são duas carreiras Duas carreiras Cada duas carreiras Uma carreira Uma carreira plantada E 45 A carreira vai engolir Duas carreiras Certo? É Cada vez que eu faço Uma volta ao redor Se é um milho bom É uma carreta de silagem A menos Que eu colho Porque ali vai esmagar Mas vamos fazer isso Vamos esquecer isso Vamos jogar para uma carreira De silagem Cada duas voltas Cada duas voltas Nesse pedaço Aqui um pedaço Tem um pouco mais de um ao que Milho do cedo Uma volta Milho de 45 Corta duas carreiras Eu consigo tirar uma carreta Vocês lembram daquela silagem Que eu comprei aqui Do vizinho? Eu paguei Milho e cem Cada carreta Então vocês imaginem aqui Essa lavoura Ela tem Daqui até em cima Ela tem Essa parede aqui Tem 140 metros Mas vamos botar 100 metros 100 metros Eu vou passar Eu vou pelo menos Fazer umas 8 voltas Ao redor Dessas 8 voltas No meio Vai afunilando Vai diminuindo Então vamos dividir por 4 Divido por 4 São duas caetas Certo? Não Enfim São duas caetas de silagem Duas caetas de silagem Que eu deixo De ter que comprar A preços Do safrinha Do safrinha Nós estamos falando Em 2.200 reais O custo Se eu não me engano É 200 reais Por hectare Para passar Deixa eu ver Acho que é 200 reais Por hectare Então vamos dizer Então vamos dizer que eu economizo Em uma careta Por hectare De silagem 200 reais Por hectare Eu posso passar Dez vezes Eu posso passar Dez vezes Fazer dez Aplicação E simplesmente O fato De eu não perder Aquela carreira Já é o suficiente Para equilibrar O custo Eu não vou passar Dez vezes Eu não vou nunca Passar dez vezes Não Eu posso passar Cinco vezes No milho Claro que a dessecação A gente tem o pulverizador Essa aqui como eu falei Eu fiz para testar A dessecação Eu posso fazer Com o trator mesmo Mas eu vou fazer Uns três tratamentos Três tratamentos São um custo De 600 reais 600 reais De uma careta de silagem Ainda te sobra quanto? Então assim Só por isso daí Eu falo para vocês Vale a pena fazer o drone Vale a pena fazer o drone Eu agora Resumindo o que eu falei antes Eu quis fazer Esse negócio Da dessecação Justamente para ter certeza Que o negócio É eficiente Se não fosse eficiente Ia ter faixas Verde no meio Aqui Isso já é Já ia ser visível Amanhã eu vou observar Melhor lá Mais no fundo Mas se não tem Aqui lá no fundo Também não tem Mas Numa primeira impressão Excelente Outra coisa Ah mas é um veneno Mais caro Um veneno Diferente Vai uma dosagem maior A recomendação aqui Foi usar 5 litros De hand up Original Líquido O líquido Hand up Normal A única coisa É que eles tem Um adjuvante Deles Que eu acho Que deve estar Eu não tenho certeza Não vou falar Não vou falar besteira Mas enfim Eu não tive que comprar Ele usou do dele Que é próprio Pra fazer pesar Mais as gotas Aí ela desce Mais rápido Teoricamente Foi isso que ele me explicou Foi isso que ele me explicou Essa é a função Então O veneno é o mesmo Eu não tenho O custo do veneno Eu não tive que Deslocar trator Eu não tenho Trator no caso Então pra mim É mais vantajoso ainda Vamos dizer assim O pai tem o trator O pai tem o pulverizador dele Certo É Pra ele Compensa ele fazer Porque ele já tem Esses equipamentos Agora que nem pra mim No caso Eu posso usar do pai Eu posso usar do pai Mas Se eu não Vamos dizer que eu não tivesse Qual que é a vantagem Eu ia ter que pagar Pra alguém fazer trator Pagando pra alguém Fazer trator O trator ia amassar E eu ia ter esse custo De pagar pro trator Além de perder As carreiras Que o trator ia pagar E amassar Se o trator não amassa Eu já fiz a conta ali Já empata Então não vale a pena Pagar pra um trator Se tiver disponível Um equipamento desse Sinceramente Essa é a minha opinião Essa é a minha opinião Como eu falei pra vocês Mas eu tenho amizade com eles Eu tenho amizade com eles Mas eu falei Se isso aqui ficar mal feito Eu vou fazer vídeo Eu vou mostrar Eu falei pra eles É por sua conta e risco Talvez esse valor aí Eu falei 200 reais Por hectare Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu nem acertei com ele ainda Pra começo de conversa Mas qualquer coisa Eu vou colocar aqui O valor é real Se eu tiver cometido Algum engano Mas enfim Tá aí eu pra vocês verem Vocês vão ver No dia do plantio Provavelmente amanhã Eu mostre mais alguma coisa Pra ter certeza mesmo E depois que esse aqui Tiver limpinho Eu vou mostrar de novo Tratamento pra cigarinha Tratamento pra tudo que é coisa Que vai ser feito Fazer tudo com o drone Desde que eles tenham disponível Eu vou fazer tudo com o drone Eu quero fazer uma lavoura Sem rastro dessa vez Vamos ver se eu vou conseguir Eu vou ter que entrar Jogar ureia Mas eu entro com o milho pequenininho E com o meu tratorzinho ali Amassa a mínima coisa E na fase dele Dele pequenininho ali E depois ele volta Não estraga Mas vamos lá em casa Antes que escureça Que eu quero mostrar pra vocês O nosso novo veículo Só como eu falei pra vocês Já tá meio A luz já tá meio Complicada Vem Aí eu mostrei Antes um cantinho Aqui do nosso novo veículo É Vou mostrar agora O que tu achou Eu gostei Eu menti pra ela Falei que eu não tava Eu tava vindo Mandei uma foto Do macango Uma frigorífica ainda Mandei uma combona Uma combona Do macango Da Renault Mandei uma foto A gente foi lá em Cascavel Buscar essa caminhoneta E eu mandei uma foto Disse que ia vir com aquela lá Eu sei que foi o Sarah Isso aqui ficou Desesperada Ela tá tirando leite ali É assim mesmo Mas enfim Pessoal Não é nenhuma É um baguado Um cara Na minha opinião É um baguado Um cara É um baguado Um cara Pra mim Olha É o que eu queria Pra mim Meu Deus do céu Não preciso mais que isso Não é a diesel É a gasolina Ela é 2004 Não é nem flex É só a gasolina mesmo Só que É um carro alto Com os pneuzão Grandes Tração Trazer Eu consigo arrancar Sair lá de baixo Lá Sem patinar Sem patinar Sem sofrer Descer a monta lá Sem sofrer Sem nada Então pra nós Espaço também Dentro É bem bom É excelente Sabe É excelente 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 E era o que eu queria Eu queria pegar uma S10 Só que eu não achei Uma S10 98 99 Gabina estendida Só que não achei Não achei Não tinha jeito Aí outra coisa Pegar uma S10 Desse jeito Mas eu até encontrei Uma Lá em Cascavel Mas Tá 10 mil a mais Que essa daqui 10 mil a mais E era dois anos Mais velha Uma loucura Eu não sei o que aconteceu Com os preços As coisas Mas Tá tudo louco Tá tudo louco Não é banco de cor Eu não gosto de cá Banco de cor Olha aqui ó Daqui uns dias Vocês vão ter disponível Esses produtos Aqui ó Olha a novidade Olha a bomba Personalizada Inox Pra não ter Gosto ruim na boca Tem uma lenda Em cima Pra nós transportar Alguma coisa Mais 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 pesada Sei lá Cara Tem aqui Tá desbotado Isso aqui é um carro Antigo Mas Meu Deus do céu Tô louco De fazer Aí Olha que luz Tá perdido No meio da zoca Louquinha Olha aqui Eu nem sei Como é que liga Essa luz Aqui de cima Só Vai Deixa eu deixar Por que que não liga A luzinha de cima Pro lado da porta Até meu saltinho Ligar Ligou Essa daqui Já tá Meio rodadinha Ali Tá com Duzentos e Quarenta e oito Kilómetros Duzentos e Quarenta e oito Mil Kilómetros Rodar Mas Tá conservador É Por dentro É uma S10 É a mesma coisa O importante É que eu consigo Entrar normal Não fica a cabeça Lá em cima Tem espaço Entre o banco Diferente Que o Celta É o Celta Eu queria arrumar O banco Eu tinha que dizer Pro Carlos Tirar o braço Um ficava empurrando O outro Mas o Celtinha Tá ali Tá ali Vai ser meu caro Depois que eu pegar a carteira E o Celtinha Não foi embora Não O Celtinha Tá ali dentro Tá novo Coitado Não mandei Enquanto eu fui pra lá Deixei Ficou o dia inteiro Tendo um dia de beleza O Celtinha Ficou tendo um dia de beleza Ficou o dia inteiro No posto de lavagem Eu acho que foi a Segunda Terceira lavagem dele Na vida Pelo menos na minha mão Ó Tem até alarme Ó Foi Mas é uma baguada É Viu Eu tô realizado Com essa minha caminheta E você Ai eu também Fiquei contente Não Daí Veio o outro Rapaz Trazer o Celtinha E eu achei que era o Carlos Daí fui lá Era ele Daí ele O Carlos não tinha me contado Daí ele disse Não O Carlos tá vindo Mas tá vindo Com o que? Com o teu? Com o carro dele E ele disse Não Ficou caro Que ele pegou Eu falei Pronto Ele me pegou Aquela Kombi É uma cango Não é uma Kombi E daí Vinha descendo A Kombi Lá do fundo Lá no meio das árvores Só havia aquela coisa Branca Vindo Mas era escolar Eu falei Não é possível Que ele me pegou Mas não é Não foi dessa vez Vai tirar o leito Que eu vou lá Mostrar o Celtinha Já tá escurecendo Eu tenho que Tratar bem as vacas De verdade Sabe Eu Fiquei tempo Com esse Celta Ali E Não é um cara Adequado Pra alguém Do meu tamanho Mas é O que a gente tinha É o que a gente tinha Graças a Deus Mais uma conquista Mais uma conquista Não tô Nossa Ganhando dinheiro No Youtube Não sei o que Não sei o que Eu tô ganhando sim Mas eu financei Em Trinta e seis vezes Trinta e seis vezes Pra pagar Mas não dá nada Eu vou pagando É Conforme vai entrando Eu vou pagando E trinta e seis meses Passa tão rápido Né Então aí Coloquei embaixo da casa Que o Celt Olha que bonitinho Olha que limpinho Até os pneus Limpou Tá aí Escondidinho Tinha enchido o tanque Dele ainda Aquilo ali Foi meio Atrapalhado Não foi Não foi uma coisa Ah vamos fazer Vamos Dia tal Nós vamos Foi Surgiu a oportunidade Eu acabei pegando E comprando Aquela caminhonete Pra nós Eu acho que isso ali Eu penso assim Aquilo ali Que eu carregava Que eu carregava aqui Sem se incomodar Cabe nós lá dentro Folgado Não Eu tô no céu Tô no céu Falar bem a verdade Eu tô no Agora sim Eu tô no céu Mas é isso pessoal É Eu não Isso não é um vídeo Pra se gavar Só a gente Tá aqui Mostrando o nosso Dia a dia Todo dia Todo dia Eu tô apenas Mostrando pra vocês Isso aqui É uma conquista Da gente É uma conquista Da família É Como eu falei São 36 vezes Pra pagar Mas nós vamos pagar 36 vezes É Só 3 anos Beleza meus amigos Vamos em frente E até O próximo vídeo Fui